E oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim. Amores, eu me encontro aqui no Moda Sintas Santa Cruz. Eu me encontro aqui na Colorful Bambi. Aqui vocês vão encontrar uma variedade gigantesca para o segmento feminino. Variedades, preço e qualidade de entrega garantida para todo o Brasil. Então, vamos que vamos o vídeo, gente. Já curte, já comenta e já compartilha. E olha só, gente. Aqui eu estou com o Jéssica. Olá, amiga. Oi, Jéssica. Amiga, aqui muitas novidades. Sim, a gente toda semana tem novidade. E deixa eu mostrar para vocês a novidade da semana. Essa t-shirt Zara, tá? Perfeita. Em malha menegote e a ribana dela é tonelada. E também tem essa que eu estou, que é as tradicionais, tá? Olha que linda. Vai ter também com estampas mais básicas. Golas também de ribana. E vou ter também nesse estilo, ó. Mais básica, com estampa. Todas essas eu vou ter no tamanho PMG, GG e XG. Olha que linda, amiga. Elas são de quanto? Qualquer uma dessas de cima. Elas são de R$25,00. Olha que maravilha, gente. Preço surreal. A mercadoria dela é de muita qualidade, né, amiga? Elas são em algodão, né? Isso, é algodão prêmio, tá? Da marca menegote. Gente, a malha menegote é uma das melhores malha do Brasil, né, amiga? É uma malha muito boa, gente. É uma das melhores malhas do Brasil. Então, é mercadoria de muita qualidade. Você vai olhar pra sua loja. Aí tem esses outros modelinhos aqui, né? Isso. Que são as golas com gola, né? Isso, com gola alta. Que a gente chama ela t-shirt zara. Tem a manguinha mais folgadinha. E aí é o detalhe do acabamento dela. E também ela é de ribana anelada, tá? Muito linda, amiga. Maravilhosa. E detalhe também que a gente trabalha com o tamanho, tá? Vai vestir até uns 50. Essa peça aí, do tamanho GG, vai vestir até uns 50. Olha que maravilha, perfeito. E aí esse modelinho fica de quanto? Esse modelo de t-shirt fica de 31 reais. E ela vestir até o? Até o tamanho 50. Muito bom, maravilhoso. E ela tem bastante variedade nessas outras modelinhas, gente. Ela tem bastante variedade de cores, de estampa. São mais de quantas estampas e cores? Na verdade, toda semana a gente lança mais de 10 estampas. No nosso site, a gente tem mais de 50 estampas dessas t-shirts tradicionais. E ela é toda costurada ombra-ombra? Isso, toda ombra-ombra. Qualidade dela. Olha, deixa eu focar aqui. Toda ombra-ombra. Ela está adorida de muita qualidade. E essas aqui são até os XG. P-M-G-G-G-X-G. Muito bom. A gente trabalha todos os nossos itens de tamanho. Olha, quantas cores lindas, né, amiga? Aí você chama aqui com frases? Tem, tem com frases, tem com mais básica. Mais basicinha assim também, ó. A gente trabalha com diversos tipos de estampa. Maravilhosa. Mais simplesinha assim também. A gente vem muito mais minimalista assim, ó. Mesmo aqui. Olha, que linda. Muita gente procura assim também, né? Pra fazer um look que eu quero fazer. Isso. Fica muito bom. E ela tem bastante variedades pro segmento feminino, viu, gente? Ela vai ter também peças em alfaiataria, né, amiga? A gente vê bastante as peças em alfaiataria também. Pra compor o look, tá? Das t-shirts. E olha esse detalhe aqui. Essa peça em alfaiataria. A qualidade, prêmio. E outra observação é que acompanha o cinto, tá? Todas nossas calças que tem o cinto no manequim. Elas acompanham o cinto também. Muito bom. E ela tem bastante variedades de modelos, né? Esse tá lindo. Essa é a pantalona. Tá linda. Essa daqui é com uma linhinha, tá? Ela é no linho, né? Com o linho. Maravilhosa. Olha que linda, gente. Tá perfeita. Também tamanho. Pena. Gente, gente, gente. Linda, linda, linda. Um botãozinho coberto. Linda. E vai ter todos esses... Olha essa como também tá linda. Também acompanha o cinto. E tá maravilhosa. Essa tá perfeita. E detalhe que tem várias cores dela também, tá? Muito bom. Todos os modelos a gente tem variação de cores e tamanho. Maravilhoso, viu? Variedade de modelos. Todas acompanhando o cinto, né? Detalhe também nesse blaze. Olha esse blaze. Como tá lindo. Tá lindo também. A gente vai ter PMG dele também. Diversos todos. Ele fica de conta, amiga, esse modelo. Esse blaze aqui é de 45. Vou ter um tamanho PMG. E esse modelo é um tamanho P. Eles têm um tamanho bem maravilhoso. Um tamanho amplo, né? E eles estão muito lindos, gente. Agora esse mês. Mês de frio, pessoal. Estão procurando bastante, né? E ela tá com essa coleção incrível aí pra sua loja. Maravilhoso. Vamos mostrar aqui, ó, gente. Mais uma coleção linda. Que é novidades, viu? Ó, amiga, esse modelinho aqui. Isso. Esse colete. Que, na verdade, a gente fez um conjunto, tá? Mais detalhe que a gente vende peças separadas, tá? Tanto a calça como o colete. E a gente vai ter várias cores nele. Ao pé da taria. E aí vai ter PMG em diversas cores também. Olha que lindo. Ficou linda essa composição que a gente fez. Arrasou, gente, ó. Que look lindo. Maravilhoso. Perfeito, amiga. E o acabamento dela, gente, é impercado. A mercadoria toda bem feita. Bem trabalhada. Bem costurada. Mercadoria de muita qualidade. E vai ter todos os tamanhos, amiga. Todos os tamanhos, PMG. Esse que tá vestido no maniquim é um tamanho P. Vai ter o M, o G. E várias cores, tá? Essas cores que tá bem alta. Nude, cinza, preto. Que é o mais vendido. Toda tendência, né? Ó, gente, eu amei essa jaquetinha dela. Como é tão linda. Essa é a jaquetinha mais curtinha, né, amiga? Isso. Olha como eles estão lindos, gente. Perfeito. Se vocês verem aqui, presencialmente, como eles estão lindos. Ela tem variedades de cores deles. É alfaiataria, né? Alfaiataria, isso. E fica de quanto, amiga? Essa, ó, cinza, também. Qualquer desse é 45. Eu amei. Arrasou. Dá pra fazer bastante composições de look, né? Só ele é esse modelinho de calça. É aquele que eles estão no maniquim, né? Esse daí é calcinho. Qualquer calça é 60 reais. E todos a gente tem PMG. Olha que linda ela. E alguns modelos ali vai ter GG também. E ela tem variedades de modelo. Ó, todos acompanham o cinto, né, amiga? As que tá com cinto, acompanha. Isso, acompanha o cinto. Várias cores lindas, maravilhosas. Nas calças. E também vai ter saias, né? Vai ter saia, vai ter short também, ó. Ó, que linda. Isso aqui acompanha o cinto. Isso, isso é uma... Gente, que arraso. Um short e saia. Vem um shortzinho de baixo. Ele é um short e um saia, né? Ó, maravilhoso. Acompanha o cinto também. Tá super tendência. E vou ter esse outro modelo aqui de short. Olha que lindo. Sim. Muito lindo. Muito lindo. Tá? E dá também pro pessoal que quiser fazer os conjuntinhos, né, amiga? Com certeza. Com os blazes, viu? Isso. Fica lindo, gente. Porque ela também vai ter todas as cores do short, vai ter no blaze, né? Isso. Aí você pode montar o look, pegando a mesma cor. Fica muito lindo. Arrasa. Muita coisa linda. Aí o resto é vocês entrarem em contato. Estocar a sua loja. Não perder tempo. A entrega dela é super, super garantida. Com envios para todo o Brasil, gente. Então venha aproveitar e já estocar a sua loja. Não percam tempo. Olha só, gente. Aqui tá o cartãozinho da loja pra vocês correr, não perder tempo e fazer seu pedido. Olha só, amores. Aqui tá o cartãozinho. Ela fica aqui no setor amarelo, Rua D. Volte 103 ao 115. Aqui está o Instagram da marca e também o site da loja. Lembrando pra vocês que o WhatsApp de venda é isso que passa na sua telinha a todo momento. É o WhatsApp de venda e o link vai estar na descrição, o link do WhatsApp pra facilitar pra vocês. Então é isso, gente. A gente envia pra todo o Brasil, tá? Entre em contato conosco que a gente faz o envio da sua mercadoria. Detalhe, a gente garante cor, tamanho. Tudo que você pede, a gente garante e manda do jeito que você pediu. Então entre em contato conosco e confere todas as novidades que a gente tem toda semana. Muito bom. Aí tem um pedido mínimo de quantas peças, amiga? Isso, o pedido mínimo é do valor de R$249,00. E vai depender do modelo que você escolhe pra dar esse valor. Se for só t-shirt nesse estilo, fica 10 peças. A gente já faz o envio que dá o valor de R$250,00. Muito bom. Então não perde tempo e vence a calosa, né amiga? Isso, isso. Garante aí as novidades. Pra você lucrar bem, tá? Porque isso aqui é peça realmente que você vai vender o tempo inteiro. Dependendo da época que você tiver, aqui é venda garantida, tá? Apresentando a época que você tem todo mundo. E aí, eu vou perguntar, né? E aí?